Música Estamos saindo de Puerto Madryn Gostei muito dessa cidade Em 2012 eu só passei para ir em Eldoradilho Para ver baleia que não existia E aí eu só passei pela cidade Não fiquei, não curti Mas agora eu curti Nossa, cidade gostosa Bonita, litorânea Um belo calçadão Bons restaurantes A gente foi jantar duas vezes No mesmo restaurante Chona Fica bem na orla da praia Faz um cordeiro patagônico Meu amigo Quando você vier pra cá Coma um cordeiro patagônico É assim Indescritível Ó Encheu minha boca de saliva É maravilhoso Que barato hein Nossa, vou falar pra você Eu acho que aqui eu devo ter pago o meu jantar mais caro Na Argentina 130 reais Com direito a cerveja de um litro Sucos, empanadas De rei meu amigo De rei Infelizmente essa situação periclitante da Argentina Nos favorece Tá muito barato Agora pra você ter uma ideia Eu abasteci A dois reais e trinta O litro Quanto mais ao sul eu descer Mais barato vai ficar a gasolina Porque a Argentina Ela subsidia Combustível e alimentos Pra puxar a população, né Pro sul do país Então existe alguns benefícios A cobrança de imposto Diferenciado, por assim dizer Nesses produtos São dois e trinta No Brasil agora eu tô pagando Cinco Cinco e vinte Cinco e dez Sentiu a diferença? Complicado Complicado É triste ver esse país nessa situação, viu É um país bonito É um país de pessoas gentis Muitos se falam Ah, a Argentina é arrogante A Argentina é isso, é aquilo Olha Eu tava pensando sobre a gentileza Tava refletindo sobre ela Cara, se você sorrir pra uma pessoa Por mais que ela esteja azeda Ela vai sorrir de volta pra você E aquele teu sorriso Eu acredito muito Que pode fazer a diferença No dia daquela pessoa Eu já falei isso algumas vezes, né A gente tem que respeitar todo mundo Ser gentil com todo mundo Porque a gente não sabe O inferno que cada um tá vivendo Então Ser grosseiro Ser áspero Eu acho que não vai levar a lugar nenhum E eu acho muito Que parte do que a gente recebe De maus tratos É fruto das nossas atitudes Dos nossos jeitos Às vezes a gente nem percebe Fala de um modo meio torto Ou é um pouco mais ríspido Isso gera uma reação É lei de Newton Ação e reação Eu sou muito reativo Eu tenho que cuidar Um pouco dessa minha Impulsividade Quando me contrariam Eu tenho que respirar mais Falar mais namastê Do que vai se fuder Ainda tô me esculpindo Ainda tô trabalhando O meu eu Tô longe de tá perfeito Mas eu tenho batalhado Em Bahia Blanca Eu fiquei num AirBnB E a dona Do apartamento A dona Ana Maria Uma senhorinha já Muito simpático Muito simpático Se agarrou a conversar com a gente E depois até falei pra ela Eu falei Putz, a gente podia ter feito Uma fotinho com ela Muito simpática E a nossa simpatia Multiplicou A ponto de eu fazer Piadinhas com ela Ela falando que queria Ir ao Brasil Porque ela queria conhecer Foz do Iguaçu Aí eu falei pra ela Que Foz do Iguaçu É linda Principalmente Do lado argentino Porque a gente vê O Brasil Ela caiu na gargalhada Ou seja Só pela simpatia Eu consigo fazer Uma piadinha Tirando sarro O moço de gasolina Não veio do nada Tô a 200km De Porto Madrim Eu acho que Há pelo menos Uns 130km Do último posto Eu espero que tenha Ah meu Deus Sério que não tem ninguém Ai F*** Ah meu Deus Eu tenho um adesivo meu Estou aqui 60km O posto de gasolina Mais perto Os Kundum Era a minha esperança De combustível E não há aí combustível O próximo posto É 60km Vamos ver se eu tenho autonomia Para chegar lá Já rodei 200km E já já Tô entrando na reserva Uou 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 O vento continua vibrando Porque se ele apertar Eu tô na roça Vamos lá Vai dar certo 18 litros Aqui tá marcando 20 Porque eu já aproveitei Enchi o meu galãozinho Com mais 2 litros Mas pra vocês terem ideia A minha reserva abriu Com 217km Ela abre normalmente Com 320km Por aí O vento não tá muito forte De lado Mas tá castigando De frente E aí vai mexendo No consumo Próximo posto 170km Então dá pra chegar Vambora Que tem chão ainda Vamos lá Estamos chegando Em Comodoro Rio Vadavia Na verdade Já chegamos Cidade fortuária Uma região de extração De petróleo Cidades petroleiras Comodoro Caleta Olívia Tudo vive de petróleo O vento O vento agora No final da viagem Foi bem tranquilão Me poupou Bastante Poupou até A nossa gasolina Fiquei preocupado Hoje Pensei que ia ficar Na pista Mas graças a Deus Deu tudo certo Tudo certo Agora achar o nosso hotel E tomar um bom banho quente Porque Agora bateu 15 graus Mas na estrada Rodamos nos 7 graus Uma cota E ainda com o vento Um garuinha A sensação térmica Fica pior ainda Tá de boa Deixa eu passar Obrigado Eu passei por aqui Em 2012 Mas não achei hotel Barato E aí acabei Seguindo mais adiante Fiquei Em Caleta Olívia Num hotel péssimo É Luesso Perdido Cara Que hotelzinho Mais xixelento Rapaz Banheiro marrom Odeio a cor marrom E Tinha um sabonete Palmo Olívio Cortado no meio Na faca Eu desacreditei Aquilo lá Eu tenho foto Disso aqui Dá uma olhada Olha o naipe Do hotelzinho Caleta Olívia Tava sozinho Pra quem é Tá bom Com a dona Helda Não põe ela Num lugar desse não Ela merece coisa melhor Passar frio Passar chuva Ainda tomar banho Com sabonete Cortado na faca Não Não Pra minha mulher Só o melhor Caminhãozinho Eu vou ter que entrar Aqui Dá licença Dá licença Que é aqui Dá licença Aí galera Que eu tô indo junto Aqui Isso Já vou virar Aqui Também Eu acho Que o nosso Prédio É esse Aqui Número 500 Volta Dona Menina Já tem 40 anos Da Guerra das Malvinas E por toda a Argentina Você encontra placas Nas estradas As Malvinas São argentinas Viagem inteira Placa de aeroporto As Malvinas São argentinas 40 anos Dessa guerra Absurda E os caras Ainda não Digeriram Isso Nossa, que frio Vamos voltar A achar um lugar Pra jantar Vamos Aqui Mas aqui Não tem nada Não Saberna Taderna Criola Tem uma comida Muito boa Aqui Pelo cardápio Que eu vi E o lugarzinho É charmoso No dia Muito bom Três Muito bom Muito bom Muito bom Comida boa Comida boa 83 reais Noite gostosa Friozinho E é bom comer no frio atendimento excelente, adorei o frango quanto a isso, não sei dizer olha lá, olha lá, a mulher falando quanto a isso não sei dizer não sabe dizer seria Maria vai com as outras chegando em casa com as comprinhas que a gente fez agora eu tomo uma água de 1,5 litro sem gás, águas saborizadas tem muita aqui tem de maçã, tem de pera tem de mamão um tipo kitkat sorvetinho Oreo para mais tarde dona Helda vai de sorvetinho dulce de leite iogurte sanduichão café da manhã porque café da manhã também suquinho e café da manhã e as minhas maravilhosas moedas gigantes x de menta com chocolate isso daqui eu amo isso gente o Guga detesta mas eu amo é muito bom é maravilhoso é refrescante parece que você escovou o dente uma deles quarenta quanto que eu gastei vamos ver quarenta e oito pau gente quando que eu ia pagar quarenta e oito reais no mercadinho para comprar isso aqui só o sorvete e o Danone já dava quarenta e oito reais estamos no no Airbnb então a gente não tem café da manhã então a gente vai lá e compra você vê ó litrão de água sempre tem que ter aí isso aqui é o Mimo tá sorvetinho chocolatinho para comer na cama assistindo o filme depois de jantar mas ó já põe porque estava gelado esse pãozinho aqui ó hoje de manhã eu comprei um desse não desse tamanho mas comi de manhã no café da manhã comi um pedaço na estrada e quando eu cheguei aqui comi um outro pedaço então o bicho dá para três refeições por assim dizer pode guardar vale a pena vou aproveitar para mostrar a bagunça para vocês ai gente vai dar onde está oxe já a gente sempre mostra nossa senhora a gente sempre mostra tudo bonitinho peraí vou dar um jeito não vai dar jeito nenhum aqui ó aqui está a estação de bagunça aqui é uma mesinha eu até ia trabalhar mas só tem tomada ali olha o puleirão aqui ó uma mala de tanque já vou falar para vocês com essas malas aqui a gente está usando aqui ó as roupas da dona Helda isso a imprensa não mostra não peraí não pera peraí não peraí isso aqui é seu ah tá isso aqui é seu mas isso a imprensa não mostra a minha mochila não bagunça é a minha mochila essa aqui é a minha mochila olha tudo enroladinho tudo bonitinho a mochila da Helda está aqui ó está aqui ó não peraí não gente peraí não eu vou mostrar está vendo ah dona Helda como é que a senhora arruma toda a sua bagagem é assim é desse jeito aí coloca tudo dentro da bolsa da GIF é que eu fui o que eu queria estava por baixo eu estava com pressa né então eu comecei a tirar delicadamente e depositando você já parou para perceber que a gente sempre encontra o que a gente está procurando no último lugar que a gente procura sempre no último nunca é no primeiro é eu botei essa botinha lá lá embaixo tá vendo aí fica aqui ó nossa bagunça a bagunça aqui do apartamento na vida real experimenta é Tex muito boa eu adoro sair com dia de céu vou falar para vocês que a chuva diferencia os homens das crianças e eu choro quando está chovendo de manhã pegar chuvinha na estrada é uma coisa agora sair com capa com o tempo zoado puta preguiça agora olha só o dia hoje cara olha o KTM aqui ó o KTM sair com um dia desse lindo é maravilhoso agora a gente está indo para Puerto San Julián 400 km a gente está numa sequência agora de de 3 dias de rodar 400 km 400 400 400 400 é a nossa tocada na Patagônia não é muito inteligente você querer ganhar tempo sabe fazer ah porra vou fazer milão vou fazer 800 cara primeiro não tem posto de gasolina nessa quantidade no meio da estrada são poucos os postos então isso aí já vai te dar um estresse segundo o vento come gasolina bebe gasolina sorve gasolina tua moto vira um um V8 velho beberrão você tem ideia ontem a minha reserva abriu em 217 km 217 estava já painelzinho com a luzinha amarela 44 km de autonomia eu falei pai do céu quando eu abasteci faltava 2 km de autonomia eu tinha um litro e meio na verdade eu ia ganhar mais sei lá uns 15 km com sorte só que em 15 km não tinha mais nada o posto mais próximo do que eu abasteci ficava 170 você imagina então não dá pra você vacilar na Patagônia não faz pernada curta é melhor administra o seu tempo ontem a gente chegou aqui era duas e meia da tarde mas que maravilha podia ter seguido podia mas o vento já tinha castigado a gente sabe eu cheguei num ponto aqui que eu não estava estafado não estava não aguento mais andar de moto não cheguei de buena abri minha cervejinha stout delícia entendeu no que ficar ganhando quilômetros pra que estou viajando meu planejamento é pra curtir estrada mas é pra curtir turismo não é pra ficar estressado não é pra ficar cansado não é pra ficar dolorido então somando ao vento patagônico eu vou dizer pra você é muito inteligente você fazer tocadinhas curtas vai de boa tenha tempo pra fazer o seu chuaia pra fazer a sua viagem de moto olha que lugar bonito vai de buena parceiro a gente já tem a vida inteira atribulada a gente já tem um monte de obrigação acorda todo dia no despertador sai correndo pega trânsito chega atrasado a gente não pode levar essa vibe pra viagem a gente tem que sair de férias mesmo com perdão não é uma palavra apertar a tecla foda-se você entendeu eu com grupo já falei eu sou mais mais severo porque com grupo tem que controlar são muitas pessoas né então sou bem rigoroso com os horários de saída é uma questão de logística agora quando eu e a dona Helda agora são quase 10 horas da manhã tô de boa tô de férias tô curtindo a minha viagem não tenho ambição de ah hoje eu chego no Chuaia 1800km vamos lá pra que pra que essa corrida de boi louco pra que já falei algumas vezes a tartaruga conhece a estrada melhor que o coelho relaxa e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Las Roquitas Ou seja, Las Rochas Pequeninhas, né? Pequenas E é por isso, e outras Que quando o argentino vai pro Brasil ficar maluco, meu brother Eu vejo beleza nisso daqui Eu acho isso aqui bonito Mas a areia é de pedra Pra chegar na água, geladíssima Tem ali umas alguinhas Eu acho isso aqui lindo, mas Vamos concordar, né? As praias brasileiras é topzera É injusto comparar, porque é um país tropical Mas, enfim Cada lugar tem sua beleza Aqui não dá pra entrar nessa água gelada, não Mas é bonito, né? Las Roquitas Aqui é a cidade de Caleta Olivia Eu fiquei aqui em 2012 Nessa cidade Mas eu sinceramente não lembrava muito dessa Dessa paisagem Eu devo ter passado com um dia nublado Chuvoso Porque eu não Não tenho memória desse litoral aqui, não Dessa Ruta 3 passando por aqui Devia ser realmente um dia Chuvoso Que passou batido Vamos embora, Dona Helda? Há 10 anos atrás Eu fiquei nesse hotel aqui, ó Grand Hotel Hueso Perdido Pensa no hotelzinho ruim Pensa no hotelzinho ruim Era o que tinha pra época Cheguei aqui cansado, hein? Tempinho ruim Chovendo Aí o primeiro que eu encontrei Eu entrei Eu não gosto de comemorar as coisas na estrada Mas o vento tá bem brando Tá bem tranquilinho Espero que continue assim Ontem a gente já pegou Um pouquinho de vento mais forte Nos nossos primeiros 250 quilômetros E já consumiu bastante gasolina Normalmente o trecho A partir de Bahia Blanca Já começa a ventar A gente já fez uma pernada Relativamente tranquilo A segunda Foi um pouquinho mais difícil Até por causa do tempo Tava chuvisco E hoje tá esse céu lindo Tem um ventinho lateral E praticamente não tá afetando a moto Até aqui, né? Deixa eu ficar quieto Porque daqui a pouco Eu tô deitando a moto no acostamento Não se comemora nada na estrada Apenas se vive o momento Em 2012 Quando eu tava passando aqui Um dia muito diferente de hoje Uma friaca Um vento desgraçado Eu encontrei um camarada Sentado no capacete Uma 250 Nessa beirada aqui Sem gasolina E aí eu parei O que você passa, amigo? Ah, não tenho gasolina Eu falei Mas você já chamou ajuda, né? Ele disse Não, mas daqui a pouco A ajuda chega A ajuda sou idiota, amigão Aí ele ficou meio incrédulo Falei, olha Nas minhas contas Tem um posto de gasolina A uns 30 quilômetros daqui Eu vou lá buscar gasolina pra você E volto E aí rodei Busquei gasolina pra ele E voltei Cara, quando eu voltei Esse cara tava com um sorriso Eu acho que ele não acreditou Que eu ia voltar Não sei Mas abriu um sorrisão Cara, me abraçou Enchi o tanque dele lá Comprei 5 litros O suficiente pra ele chegar No posto comigo Mas o que eu achei engraçado Foi ele falando Não, não Daqui a pouco alguém para E me ajuda Eu falei Ô, caceta Eu morri Eu não tô sabendo Eu sou um fantasma Eu sou tua ajuda, meu brother Eu sou tua ajuda Aí queria me pagar gasolina Queria me pagar Me dar uma gorjeta Eu falei Não, não, não Esquenta a cabeça Esquenta a cabeça Fizemos uma fotinho E aí segui viagem Pra Porto São Rolian Pra onde eu tô indo agora Caiu um pé d'água Mas choveu Mas choveu O tempo ficou preto Chuva com vento Um frio desgraçado E eu olhava pro céu E falava Senhor Meu pai Eu acabei de ajudar Um portenho Senhor Eu parei O que eu tava fazendo Eu rodei 70 quilômetros Pra ajudar um desconhecido E o senhor me manda Esse temporal Senhor Quebra esse galho Vai Vou falar pra você Quando eu cheguei Em Porto São Rolian Mais abriu Um sol Um pôr do sol Lindo A cidade inteira Ficou dourada E eu Todo dia Encharcado Molhado Um raro momento Sem vento Desfrutando Lanchinho No meio No meio da Ruta 3 A gente comprou ontem O negócio rende Quanto você apagou? Ah, nem sei É baratinho Vem três lanchões Ai que raiva O que é isso? É a Siri Fica me espiando Tudo que eu faço Não posso nem falar agora Você é uma celebridade Vamos embora Porque a gente ainda tem mais 140 quilômetros Até o nosso destino de hoje Nossa, que gostoso esse posto aqui sem vento, rapaz Dá até vontade de ficar morando aqui Mas vamos pro vento Bem-vindos a Puerto San Julián Lugar onde se realizou A primeira missa Em território nacional O Fernando de Magalhães chegou aqui E celebrou a primeira missa na Argentina Isso aqui é o equivalente a Santa Cruz de Cabralha do Brasil Aqui foi a primeira missa Tem um museu do barco do Fernando de Magalhães Muito legal A gente vai dar uma olhada Nao Victoria Se eu não me engano Maravilha 430 km rodados O vento foi bem brando Soprou bem Bem suavezinho Teve até momentos sem vento Quer dizer Não é sem vento, né? A pista muda de direção E aí o vento passa a soprar Na direção que a gente tá indo Aí dá uma sensação de tipo Opa! Acabou o vento A primeira curva que você faz Ele vem te dar uma lapada de lado ali na orelha De boa, de boa, de boa Nossa, quando eu vim em 2012 Foi muito mais difícil Muito mais vento Chuva Peguei uma tempestade brava Nesses últimos quilômetros agora Cheguei aqui ensopado Mal-humorado De jureado Puto Mas hoje eu tô feliz Opa! Como se não houvesse amanhã Quatro e meia da tarde Já estamos vestidos de civis Não mais de motoqueiros Iê, iê, iê Vamos aproveitar Fazer um turisminho Aqui em San Julián Como eu falei pra vocês Tem aqui uma réplica da Nau Victoria Foi usada por Ferdão de Magalhães Quando ele chegou na Argentina Pela primeira vez Então aqui foi O início da colonização da Argentina Um fato curioso É que quando o Fernando de Magalhães Chegou aqui A primeira coisa que ele viu na praia Foram pegadas gigantes Era uma tribo Que existia indígena aqui Que os caras tinham dois metros Dois metros e trinta O Fernando de Magalhães Puxou de lendas antigas O mito do Patagone Que era o pé grande Então por isso que essa região Se chama Patagonia O que é o português Que era um dos carambusas Entre as quais Tivemos que desviar Uma das embarcaciones As sucessões dos mandos Se dirigiram Sem derramamento de sangue O liderazgo real Não pode imponerse Por a via do medo Sino que tem que ganhar E eu consegui A minha manda Regresamos a España Com um bom caroamento De clavo E outras especiais Só essa carga Na bodega De esta nave Foi suficiente Para recuperar Com creces Os custos De toda a expedição Mas sempre Supe Muito no fundo De meu espírito De navegante E assim Se o deixo saber Ao rei Enquanto Regresamos A Sevilla Que o verdadeiro valor De esta gesta Não foi a carga Traída Sino o fato De ter dado A volta Toda a redondez Do mundo